Tudo bem, Luiz Esteves e amigos que acompanham o Jornal TVM. Nós acompanhamos, sim, a etapa regional, o torneio regional de natação que aconteceu aqui em Matão, na Sorema, no último sábado. Foi um dia inteiro de muita competição. 19 cidades participando, totalizando aí 225 atletas que participaram dessa competição. A equipe de Matão foi a maior equipe a participar. A Sorema colocou na água 36 atletas e muitas medalhas de ouro foram conquistadas pelo clube. É claro, que representou mais uma vez e muito bem a cidade de Matão. Os atletas caíam na água e o esforço e a busca pela vitória era grande. Muitos atletas que se despontaram na natação brasileira e conquistaram medalhas olímpicas saíram no interior de São Paulo. O interior de São Paulo é um grande celeiro de nadadores. Tendo em vista que a gente pega os últimos medalhistas olímpicos, a maioria saiu do interior. César Cielo, o próprio Bruno Fratos, o Gustavo Borges. Saíram dessas competições iguais as que a gente está realizando hoje aqui em Matão. Então, são os grandes celeiros da natação esses eventos. Você é delegado regional da 5ª Região e também técnico da equipe de Botucatu. Como é que está a sua equipe? Está dentro da expectativa? A minha equipe está indo bem. A gente está passando por um período de renovação. Os meus atletas mais velhos estão parando por causa de vestibular, tem que trabalhar e etc. Mas está surgindo uma safra nova. Mas eu acho que o esporte tem que se renovar automaticamente ano a ano, a cada fase que se encerra. Porque é a vida do atleta. Então, ele vai ter uma hora que ele vai ter que decidir entre continuar nadando ou estudar. Claro que estudar é o mais importante. Mas, a gente está sempre passando por essa renovação. Em qualquer clube que a gente vê, a cada 2, 3 anos, a gente tem muitos atletas novos surgindo das escolinhas. Agora, o importante também é que o apoio chegue, tanto de governo como da iniciativa privada, para que os atletas que cada vez trazem mais medalhas para o Brasil continuem assim, para que outros se esperem nele. Ah, com certeza. O apoio é fundamental. O esporte hoje, sem o apoio, ele não vive. Passou, acabou a fase do fazer tudo só por amor. Quem tem amor ao esporte hoje são esses atletas aqui que são abnegados, estão abrindo um monte de final de semana, da sua juventude, que hoje em dia gosta de ir a festas, etc. Para estar aqui praticando o esporte que eles gostam. Mas, a gente precisa do apoio. O governo municipal, o governo estadual, o governo federal, precisam apoiar. Porque é daqui do esporte que é o grande espelho para a juventude do país. Em Matão, o grande nome da natação é Youssef. Hoje, espelho de muitos jovens. Ah, é muito bom ver que hoje tem muita criança na nossa região. Estão com tempos muito bons, são dedicados. E aqui na Sorema, propriamente, tem o Marcos, que nos Jogos Regionais pegou medalha. E eu venho treinando com eles. E você vê que eles são bem dedicados. Todos falam que querem, no futuro, um dia tentar um brasileiro, tentar um dia chegar numa Olimpíada. É bom ver que hoje, na região, ainda tem esse tipo de atleta, querendo subir mais que os outros. Matão hoje está participando com a maior equipe de todas as cidades participantes. Significa que a natação em Matão é muito forte. A natação em Matão, de uns anos para cá, começou a evoluir muito bem, graças a Carla, ao apoio da Prefeitura. E espero que continue assim, né? Porque um esporte desse, morrer numa cidade que teve muito, por muitos anos, disso é muito ruim, né? Então, é muito bom ver crianças da idade deles se dedicando cada vez mais no esporte. Carla é técnica da equipe de natação da Sorema, que representa Matão. Além de técnica, tem que ser um pouco torcedora, quando o filho cai na água. É difícil no treino, porque é difícil dar aula para o filho, e é difícil treinar com a técnica. E é difícil porque, chega aqui na hora, a gente cobra mais dos filhos do que deles, né? A mãe ficou feliz. O filho conquistou três medalhas de ouro, e sua aluna também se destacou. A menina é minha aluna. Ela ganhou três medalhas de ouro, e o meu filho ganhou três medalhas de ouro também. Tem mais dois alunos, o Marcos, também, que ganhou três medalhas de ouro. Todas as provas deles, eles ganharam hoje. Qual a importância de competições como essa, para que surjam grandes nomes aí na natação brasileira? Então, o Brasil vem evoluindo todo ano, sempre em busca de treinos menores, mais complexos, que as crianças possam treinar menos, e ter um resultado mais específico, mas é só vindo aqui para ter um despertar, um desejo de um dia estar lá na frente. A equipe Soremo mandou bem. Mandou bem, ganharam muitas medalhas, graças a Deus. Parabéns aí a todos. Muito obrigada. Uma prova de tirar o fôlego. A prova feminina de 400 metros. E deu matão. Nós acompanhamos aí a prova da Maria Luíza. De ponta a ponta, liderou e acabou vencendo a prova dos 400 metros livres. É isso? Como é que foi? Estava dentro da sua expectativa, Maria Luíza? Estava. A Carla, a minha técnica, sempre falou que eu poderia baixar tempo, mas eu nunca baixei, eu sempre mantive. Mas esse dia eu consegui. Você conseguiu baixar teu tempo hoje? Consegui. Em quanto? 29 segundos. Isso é um temporal, né? Sim. Quase meio minuto? Isso. Como que você observa a tua concorrente, que ficou praticamente um corpo atrás de você durante toda a prova? Como que é feita essa observação e esse acompanhamento? Olha, como eu respiro só para um lado, não estava do lado dela, eu tentava olhar debaixo da água, eu virava o olho para conseguir enxergar ela. E de uma volta eu conseguia enxergar ela e batia um pouco mais de perna. É, no final você deu uma batidinha de perna ali, isso é para garantir? É, para conseguir vencer a prova. Parabéns, você que representou o Matão e muito bem, e a Sorema também. Obrigada. Durante uma das provas, um susto. O nadador passou mal e teve uma convulsão. Segundo informações do técnico da equipe, ele está na equipe há anos e não tem histórico. Ele foi levado ao hospital Carlos Fernando Malzone e passa bem. Obrigada. Obrigada.